Eu não quero o teu veneno Conheço bem esse olhar Eu já não quero Tu gostas de assimilar De fingir demência para mim Tudo vai me distrair Mas não me ligas, não me tocas Não me pede para dançar Já sinto teu cheiro no ar Ai mamãe, eu estou a tentar Esse romance é proibido Eu tenho medo Mas eu não tenho juízo Do jeito que ela me beija Não tem respeito a me pegar Bate na madeira Engana, sabe? Eu vou me entregar Isso é muita safadeza You text me what's going on You make everything alright Even though I'm sure you stay strong Gostando e vou não abrir o mar I wanna put your hands on my body Quero fugir, mas deito não pare Mostra o teu lado, salvagem, safare Safare, safare Esse romance é proibido Eu tenho medo Mas eu não tenho juízo Mas eu não tenho juízo Oh, do jeito que ela me beija Oh, não, não tem respeito a me pegar Bate na madeira, minha danança me eu vou mentir Você é muita safadeza Oh, outro jeito que ele me beija Oh, não, não tem respeito a me pegar Bate na madeira, minha dança me eu vou mentir Você é muita safadeza Eu vou mentirar, minha dança me eu vou mentir Eu vou mentirar, minha dança me eu vou mentir Aplausos 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 Aplausos